Música Bom dia, boa tarde, boa noite treinadores e treinadoras, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon Scarlet Violet aqui no Falamel, estamos aqui na nossa cidade de Mezagosta. Hoje eu estou aqui para falar para vocês do evento que vai começar amanhã às 21 horas do Ditto, teremos as Terra Rades de Ditto, Terra Rades de 5 estrelas e é uma oportunidade excelente para você capturar o seu Ditto de 6 IVs. Uma rede de 5 estrelas vai fazer com que ele venha com 5 IVs no máximo garantido, os IVs que a gente chama de Best e por sinal você tem uma remota chance para ele vir com o sexto IV. Então é uma oportunidade muito boa para você conseguir seu Ditto para fazer os readings dos seus Pokémons competitivos. Não é a melhor oportunidade para você fazer um Ditto de Shiny Hunt, visto que o Ditto de Shiny Hunt você precisa que ele seja de outro idioma, a menos que você tenha algum amigo com um Nintendo Switch de outro idioma e vocês fazem as trocas, tentam fazer e tudo mais, seria o ideal. Eu vou capturar bastante Ditto, então se alguém eventualmente quiser trocar comigo eu vou fazer muito esse evento, então é isso, beleza? Lembrando, começa amanhã, quinta-feira dia 6 de abril às 21h e vai até domingo dia 9 de abril às 21h também no horário de São Paulo, horário UTC-3. E aqui eu estou, eu estou aqui para mostrar a melhor e mais épica build para se derrotar Ditto de 5 estrelas ou 6 estrelas ou 7 estrelas, ele poderia ter 15 estrelas. E eu vou mostrar para vocês o Trunfo, o Pokémon, o único que vocês vão fazer, é possível fazer ele em todos os jogos, porém a build dele é extremamente complexa, então prestem muita atenção. O Pokémon é esse aqui. É isso. Uma Magikarpa. Sim, nível 1. O nome da minha é Impostor Hunt, é o Caçador de Impostor, que o Ditto tem a habilidade de Impostor, vai ser o nome do Impostor Hunt. Galera, é simplesmente isso, vocês vão usar uma Magikarpa nível 1, vocês podem fazer um ovo de gário, deschocar a primeira Magikarpa que vocês chocarem. Vocês precisam que ela tenha apenas o ataque Splash e vocês não precisam se importar com IV, EV ou coisa do tipo. A habilidade também não importa, o Teratype não importa. Simplesmente porque o Ditto, quando ele entra em batalha no Matera Raid, ele vai ativar a habilidade de Impostor dele. Sendo assim, ele vai se transformar no seu Pokémon. Só que ele não copia só o seu Pokémon e os ataques dele. Ele copia os stats do seu Pokémon também. Então ele vai copiar uma Magikarpa nível 1 com 11 de HP. Esse evento é uma estratégia pra solar, você não pode ir com 4 amigos que tenham Magikarpa, senão vocês vão ficar lá dando Splash a todo mundo e não vai acontecer nada, vai acabar o tempo. E ninguém vai nocautear ninguém, vai começar a dar Struggle, o Ditto vai começar a dar Struggle eventualmente e nocautear vocês. Mas pra solar, simplesmente coloca a Magikarpa e espera com que os bots ataquem. É isso, essa é a build, esse vai ser o nosso Destruidor de Dittos e é ele que eu vou usar. Uma segunda opção, bem interessante também, eu não lembro ao certo o nível que o Pokémon tem que estar, mas é um Sinistia no nível que ele aprende o ataque Shell Smash. Você te remove todos os ataques da Sinistia, deixa só com Shell Smash, deixa o Ditto copiar. Ele vai copiar o Shell Smash, ele vai ficar dando o Shell Smash, diminuindo a defesa e aumentando o ataque. Ele não vai ter outros ataques porque só tem o Shell Smash, então vai ficar diminuindo a defesa dele até os bots não cautearem ele também. Mas eu acho que a mais legal e mais importante raid e build, na verdade, é a Magikarpa, porque vai ser sensacional. Eu queria ter trazido pra vocês um vídeo de eu fazendo a raid de Ditto, mas eu rodei meu jogo inteiro hoje, eu não tenho nenhuma raid de Ditto. Simplesmente isso. Sinto muito por isso, não vai ficar tão completo quanto eu gostaria, mas já dá pra vocês terem uma noção. Tá bem claro aí como usar, como fazer, e é isso, beleza? Não se esqueça, galera, se vocês curtem o nosso conteúdo, curtem o Fala Meow, se inscreve aqui no nosso canal, a gente tá com a meta de chegar nos mil inscritos o mais rápido possível. Deixa o seu like aí, deixa um comentário, o que você achou dessa build, se você vai fazer o Magikarpa ou a Sinistia. Siga a gente nas redes sociais também, escute o nosso podcast, todo dia tem o Café com o Meow, tá lá no Spotify, em todos os agregadores de podcast que vocês conhecem. E é isso aí, muito obrigado, espero que vocês tenham um ótimo dia, ótimas redes pra vocês, uma feliz Páscoa, estamos na época de Páscoa, uma feliz Páscoa a todos e tamo junto, valeu! Páscoa a todos e tamo junto, valeu!